Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na mesma hora em que Jesus, o Cristo, sofreu a sede sobre a cruz pregado, conceda a sede de justiça e graça, a quem celebra o seu louvor sagrado. Ao mesmo tempo, Ele nos seja a fome, o pão divino que a si mesmo dá. Seja o pecado para nós fastio, só no bem possa o nosso gozo estar. A unção viva do Divino Espírito, impregne a mente dos que cantam salmos. Toda a frieza do seu peito afaste, no coração ponha desejos calmos. Ao Pai e ao Cristo, suplicamos graça, com seu Espírito eterno bem. Trindade Santa, protegei o orante, guardai o povo em caridade. Amém. Por minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Que não pratica maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vós nos deixes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Então não ficarei envergonhado ao repassar todos os vossos mandamentos. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões. Quero guardar vossa vontade e vossa lei. Senhor, não me deixeis desamparado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até quando, ó Senhor, me esquecereis? Até quando escondereis a vossa face? Até quando estará triste a minha alma e o coração angustiado cada dia? Até quando o inimigo se erguerá? Olhai, Senhor, meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos e se fechem pela morte adormecidos. Que o inimigo não me diga eu triunfei, nem exulte o opressor por minha queda, uma vez que confiei no vosso amor. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o insensato em seu próprio coração. Não há Deus, Deus não existe. Corromperam-se em ações abomináveis. Já não há quem faça o bem. O Senhor, Ele se inclina lá dos céus, sobre os filhos de Adão, para ver se resta um homem de bom senso que ainda busque a Deus. Mas todos eles igualmente se perderam, corrompendo-se uns aos outros. Não existe mais nenhum que faça o bem. Não existe um sequer. Será que não percebem os malvados quanto exploram o meu povo? Eles devoram o meu povo como pão e não invocam o Senhor. Mas um dia vão tremer de tanto medo. Porque Deus está com o justo. Podeis rir da esperança dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Que venha, venha logo de Sião, a salvação de Israel. Quando o Senhor reconduzir do cativeiro os deportados de seu povo. Que júbilo e que festa em Jacó. Que alegria em Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por minha vida, diz o Senhor, não quero a morte do pecador. Mas que ele volte e tenha vida. Leitura breve. Nós ofendemos o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais. Desde a juventude até ao dia de hoje. Não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Oremos. Olhai, ó Deus, vossa família e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor.